Por acaso você já ouviu falar de jogos Tower Defense? Não? Então calma que eu te explico. Imagina que isso aqui é uma torre. Eu tô com uma garrafa de água aqui. Pensa que isso aqui é uma torre. Uma bola de uma torre reluzente, brilhante. Pois bem. E aí? Ficou claro pra todo mundo? Eu espero que sim. Muito que bem. Recentemente, especificamente no dia 3 de agosto, tivemos o lançamento aí de um novo jogo estilo Tower Defense que aparentemente reinventa o gênero. E o jogo que eu estou falando aqui, senhoras e senhores, se trata do Defense Derby, lançado aí pelo estúdio Crafton. Esse jogo me foi carinhosamente cedido antecipadamente pelo estúdio, tá? Vocês estão vendo esse vídeo aqui na data que o jogo já lançou e ele está completamente gratuito, tá? Então dá uma conferida no link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado pra dar aquela força aí pra esse estúdio maravilhoso. E é claro, sem mais enrolação, bora dar uma conferida em primeira mão neste game aqui, que honestamente, logo de cara, já chamou muito a minha atenção. Por que que você acha? Bom, é óbvio, né? Você não tá vendo o que eu tô vendo, cara? Ó! A mina tem cabelo azul. Igual eu. Pensou outra coisa? Problema seu. Vamos para a gameplay. Ó, não vou mentir pra vocês que eu tô sentindo meu cabelo bonitinho hoje, então eu prefiro ficar sem touca dessa vez, tá bom? Bom, vamos começar aqui então, tá? O jogo ele tá conectando com os servidores. É a minha primeira vez jogando ele, então eu vou aprender junto com vocês aqui. E aquela mina de cabelo azul tá lá atrás. Tá um pouquinho surpresa com o que ela está vendo. Será que este game... Nossa senhora, já... O que que é isso? Entrando no campo de treinamento. Quatro jogadores encontrados. Ok, então já achou os jogadores. Tá, iniciante. Beleza, temos aqui os nossos jogadores. E aí? Ei, você fora do castelo é perigoso. Entre, vou explicar tudo. Ué, eu já não tô dentro? O mais importante é, para vencer, você precisa defender o castelo por mais tempo. Tá, beleza? A fase de recrutamento começou. Quem ofertar mais fichas derby ganha a unidade. Tá, beleza, então. Uma unidade humana como a Scarlet se apresentou. Ela vai ajudar a defender o castelo. A arqueira tem uma habilidade chamada foco. Toque na carta para ver a habilidade especial. Tá, vamos tocar aqui. Ahn... Inclusive, vocês repararam, né? Eu tô pelo BlueStacks aqui. Tô jogando no PC, mas o jogo é para o celular aqui, ó. Na mão, tá? Caso não tenha ficado claro. Tá, ok. Vamos ofertar seis fichas derby. Beleza. Oferta média. Tá. Ofertar. E aí? Vai vir pro time ou não vai? Ah, a galera toda ali embaixo tá ofertando, mas a gente ofertou mais. Então, recrutamos, mano. Pagamos mais. Pagando bem que mal tem, viu? Posicione a unidade recrutada no castelo. Unidades posicionadas atacam os monstros que passam por elas, tá? Aí a gente arrasta pra cá. E coloca... Vou colocar aqui do ladinho. Ou do outro lado, tudo bem. É como é o tutorial, ele vai automático, né? Coloque unidades da mesma facção e áreas próximas para aumentar o poder de ataque. Tá. Ok. Beleza. Ah, então no caso, se você coloca eles unidos, o poder de ataque de cada um aumenta. Então, no caso, a gente teve um aumento de 20%, mais 40% naquela de cabelo laranjinha, velho. Top. Tá, beleza. Aí aqui, no caso, o jogo vai se defender. Você tem que posicionar os seus guerreiros para que eles possam defender o seu castelo da melhor forma, né? Como o ataque deles está muito bom, então eles vão defender bem aqui. Mova o índio para uma posição onde o ataque dela consiga, tá? Então, vamos colocar ela para mais perto do monstro, porque tem três seres humanos na frente da filha da mãe. Vamos botar aqui para ficar mais livre o bagulho. Posicionar unidades do mesmo tipo em uma linha aumenta o poder de ataque delas em 30%. Ah, então tem os posicionamentos específicos para isso, né? Não precisa estar todo mundo do mesmo lado, né? Beleza, então. Tá. Nossa! Caraca, macetando com a metralhadora, rapaz. Aê! Nice, garoto! Conseguimos. Beleza, maravilha. Já gostei. Derby eliminado. Tá, e agora? O que temos? A arqueira apareceu de novo. Combine as mesmas unidades para fazer uma mais forte. Tá, beleza. Um ícone é exibido quando a unidade pode ser combinada, que é esse ícone aqui do lado, né? Tá bom. Deixa eu clicar. Nove fichas derby. Então, agora a nossa oferta tem que ser maior, mas eu acredito que a gente tenha mais fichas, né? Então, tudo certo, né? Ok. Aqui, beleza. Tá, agora vai combinar duas arqueiras ali. Onda 5, três orques. Tá. Combine a arqueira de uma estrela na sua mão com a arqueira de uma estrela do castelo. Aí é só a gente jogar uma em cima da outra, é isso? Ah, nice. Agora virou uma arqueira nível 2, cara. Pra arregaçar todo mundo. Meu Deus. Se você derrotar... Meu... Caraca. Monstros das rotas. Tá, beleza. Então, a gente precisa derrotar primeiro pra gente conseguir mais coisa. Mas... Essa pirata é muito gata, viu? Muito gata. Ou... Esse jogo tá bonito, velho. Não é verdade, não. Mas esse jogo tá muito bonito. Eu queria ir com a Nalin. Tudo bem que ela não é a de cabelo azul, mas ela é diferente, né? Ok, início. Vamos ver o que vai acontecer agora. Rapaz, é bonita demais, hein? Ó. Raro. Tá. Tô aqui para continuar. Ah, aqui no caso é os... Os jogadores aí que a gente conseguiu adquirir. Maga de gelo. Ela já tava lá na pista, né? Resultado da convocação. Beleza. Tá, e agora? Uma nova unidade apareceu após saber da sua vitória. Vixe Maria! Você pode conferir seus heróis e unidades no menu editar baralho. Tá, vamos editar o baralhinho aqui então. Adicione a arqueira e a maga de gelo ao seu baralho. Tá. Ah, então o baralho seria isso aqui. É a Yu-Gi-Oh agora, por acaso, meu nobre? Ok, a maga de gelo vamos colocar aqui também do ladinho. As unidades em seu baralho aparecerão com maior frequência durante a fase de recrutamento. Unidades em seu baralho aparecerão com maior... Tá, entendi. Beleza. Não se esqueça de selecionar as unidades que você quer usar. Tá, beleza. Essa aqui é a unidade que eu fiz, né? Beleza, vamos fechar e vamos voltar pra lá. Você está se saindo bem. Aqui está um novo objetivo. Vai ser moleza pra você. Você que pensa, velho. Não tô acostumado com esse tipo de jogo. Pra mim, nada é moleza, meu nobre. Você obteve um novo objetivo. Conclua esse objetivo e resgate as recompensas. Beleza, vamos fazer então. Derby, partida jogador versus jogador e blitz, modo de estágios. Bom, joga o modo derby uma vez. Tá bom, vamos jogar pra conseguir terminar essa missão, né? Ele já tá achando jogadores aqui, porque como o jogo já foi lançado, né? Eu já achou dois jogadores. Três jogadores. Será que eu vou achar quatro? Quatro jogadores, ok. O objetivo é jogar, não ganhar. Então, vamos tentar. Tá, toda a galera aqui que apareceu, beleza. Agora vamos ver como é que vai ser. Onda 1, sete orques, beleza. Tá, esse aqui é o baralho que a gente tinha feito. Tá, vou colocar a galera aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho, porque aí pelo menos elas conseguem atacar no caminho aqui na rota, né? Ah, beleza. Maceta, maceta. Já vou colocar de gelo aqui, ó, pra continuar macetando. Você tem que saber a hora certa pra você... Ó, já derrotaram os malucos lá, ó. Já derrotaram. Vem, filha da mãe. Aê! Boa! Não sei se eu derrotei primeiro, acho que não, né? Mas tudo bem. Tá ótimo. Feiticeira? Oferta média. Putz, grila, mano. Tá, eu vou colocar... Sei lá, eu posso colocar 15? Eu tenho 22, né? Vou colocar 15, não sei. Vamos ver. Vamos ofertar. Ah, consegui! É meu, dá-me, dá-me, dá-me! Consegui uma feiticeira, meu nobre. A feiticeira, nova personagem, let's go! Vou botar a feiticeira aqui. E essa mina aqui. E essa aqui eu vou colocar aqui. É, eu acho que aqui é uma posição boa, né? Deixa aí, mantém aí. O bom é que a principal aqui, a presidenta aqui do meio, ela vai arregaçar, filha. Ó! Let's go! Eita, a magra tá sozinha aqui. Beleza. Foi primeiro? Primeiro a finalizar. Yes! Consegui. Tá, eu já tô começando a entender um pouco as manhas aqui do bagulho, velho. Eu não preciso de um proprietário. Mago-miau? Ah, que fofo! É um gato, cara. Mas eu só tenho 9. Tá, eu vou dar todos os bagulhos que eu tenho. Ok, ganhou, ganhou. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu ganhei pelo menos uma aqui em troca, tá? Ótimo. Pelo menos você não perde quando você oferta e não consegue, né? Isso é bom. É a do meio, não dá pra gente mover, né? Inclusive, galera, já devo avisar pra vocês que eu vou fazer uma live deste game aqui no canal. Vou jogar com vocês aí. Quem quiser jogar baixo no celular pra jogar comigo. Vai ser logo menos. Não sei a data exata, mas vai ser a partir do dia 10, tá? Então, eu aviso pra vocês com antecedência. Aí vocês vão me ajudar a jogar esse Tower Defense aqui diferenciado, porque esse aqui pelo menos eu tô conseguindo jogar fácil. Consegui primeiro de novo. Nice. Dame, dame. Tá, mais uma arqueira. Será que eu consigo dar um upgrade aqui? Vou colocar... Vou colocar 10, vai. Vou colocar 10. Não precisa de outra arqueira. Acho que a gente tá bem, né? E eu consegui. Nice. Vamos, filha. Vamos. Fazer uma arqueira nível 2. Chefe? Ih, é chefe? Nossa, ainda bem que eu já fiz uma nível 2 aqui, ó. Vamos upar essa filha da mãe. E vamos arregaçar. Deixa arregaçando agora que o bagulho vai ser louco. Primeira vez que eu enfrente um chefe aqui, né? Ok. Ah, fácil demais. Ah, tem especial aqui embaixo. Nível 3, disparo de canhão. Solicita suporte de artilharia com uma frota próxima, causando total... Meu Deus, olha o dano da área, irmão. Bom. Consegui primeiro de novo. Muito obrigado. Sou o melhor jogador do mundo, filho. Tá, e agora? Temos aqui. Feiticeira. Tem um novo card. Dá pra mescal uma com outra? É porque esse card acho que eu ganhei agora, pelo que eu entendi, né? Isso aqui é uma outra habilidade? Que parada é essa aí? Disparo certeiro. Dá pra usar isso aqui? Esse aqui tá recarregando ainda. Nossa, que macetada boa, hein, galera? Pera aí, deixa eu botar a maga aqui, ó, pra ela já arregaçar os malucos e passar. Mano, eu tô arregaçando nessa partida, pai. Eu tô sendo o primeiro a matar sempre, filho. Nice. Foi? Tá, eu não sei se eu tenho condições, mas eu vou tentar ofertar, pai. Vai que, né? Vai que eu... Ah, só tem eu e mais essa. Ah, filha da mãe. Pegou primeiro. Tá, pelo que eu tô entendendo, parece que o pessoal que tá caindo fora é o pessoal que já terminou. Ou que, sei lá, não conseguiu derrotar todo mundo a tempo. Mas não sei, a gente tá arregaçando. Vamos continuar assim, né, pai? Vamos lá. Queria muito... Eu não sei por que que... Ah, isso aqui talvez seja as estatísticas, né? Porque aqui eu não consigo usar mais nada, né? Maceta! Nossa, a maga tá parada, filho. Acorda, pavida, minha folha. Acorda! Acorda! Vai, 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 vai. Mais uma, mais uma. Nice. Ó, a última já tá indo de base, filho. A última não vai se segurar muito, não. Bill Lee. É, Bill Lee. Nossa, ó, ó os malucos chegando, ó. Ó os malucos chegando aqui no mapinho, ó. Dá pra você ver no mapinho. Ai, estourou. Ganhei. Desculpa falar, mas eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei, né? Primeiraço games, velho. Ó, aí você upa aqui. Eu tô no nível iniciante, porque eu acabei de iniciar, obviamente, né? Beleza? Cara, que bacana, velho. Você conclui o objetivo. Toque para receber recompensas. Aqui? Ah, aqui, ó. Ah, nice. Me dá moedinha, me dá moedinha. Novo conteúdo disponível. Jornada do Guardião. Tá, beleza. A jornada do Guardião foi desbloqueada. O que que é essa jornada do Guardião aqui? Campo de treinamento. Você pode adquirir recompensas de acordo com os pontos derby, tá? Resgate as recompensas obtidas de acordo com a sua faixa de pontos. Ah, legal. É como se fosse uma espécie de Battle Passive de graça aqui. Espadachim, que fofo. Ele não parece o menino do Frozen lá, que eu esqueci o nome, pai? Essa feiticeira é muito bonita, velho. Ela é muito bonita. Oi, os gráficos são bem feitinhos assim, tá ligado? Você tem que tomar estratégia em primeira mão lá. E parece que tem bastante carta, bastante personagem aqui, pelo que eu sei, né? Defesa de Bliss, tá? Tem umas paradas aqui, mas eu já resgatei. Experimente adicionar novas unidades ao baralho. Vamos lá, cadê o... Cadê o meu baralho mesmo aqui? Estar baralho. Vamos colocar novas unidades. Vou colocar um mocinho aqui. E a feiticeira, Escarlate? Boa, garoto. Tá, temos todo mundo aqui agora. Ah, trupe pronta e feita. Tá, você concluiu o objetivo, toca para receber recompensas. Obrigado, muito obrigado. Jogue o modo derby e descubra novas unidades. Boa sorte. Jogue o modo derby uma vez. Aí agora parece que a gente pode ficar livre. Eu vou jogar mais uma vez esse modo derby, porque eu gostei. E agora que eu consegui recrutar novas cartas, novos personagens, eu vou tentar de novo, tá? Mas, cara, esse jogo tá super fácil. Eu sou uma bosta, tá ligado? Eu não tô acostumado com esse tipo de jogo. Mano, super tranquilo pra jogar aqui. Pelo menos pra mim, né? Nossa senhora, uns nomes esquisitos aqui, velho. Ok, vamos lá. Temos 10 orques aqui. Já começo aqui com 20 pontinhos. Tá, eu vou colocar vocês dois aqui. Eu vou fazer isso rápido. Ele vai dar uma pontuação a mais. É porque aqui em cima... Ah, aqui em cima é os outros, tá? Eu posso ver a batalha deles se eu clicar aqui, ó. Que massa, velho. Eu não quero ver a batalha deles. A não ser que eu termine aí. Eu posso ver a batalha deles. Tá. Agora eu posso ver porque eu fui a primeira... Nossa, já tá sendo macetado, moço. Que isso? Posiciona melhor os personagens. Que que é isso, rapaz? Dragão! Eu quero dragão! Eu vou colocar 13. 13 é o da sorte aqui, ó. Vai, filho. Dá o dragão! Eu consegui o dragão! Me dá o dragãozinho, pai. É nossa, mano. É nossa, velho. Ó, o dragão tem a voz até grossinha, filho. Bonito demais, mano. Vamos lá. Arregaça, filho. Arregaça, pai. Arregaça. Nossa, Charizard do céu! Caraca, o Charizard tá com... Tá pabro, velho. Tá bolado. Vou colocar ele aqui pra ajudar, né? Porque senão ele vai sair da posição. Nossa senhora. Nice, mano. Ô, os malucos nem chegam no castelo, velho. Eu tô arregaçando nisso aqui. Bom demais, meu nobre. Bom demais, velho. Ok, próximo. E olha lá, é o menino do Final Fantasy Kingdom Hearts, velho. É o aprendiz? É o mago? Então... Tá, eu tenho 11. Eu vou pegar ele. Eu vou tentar pegar, né? Poderia pegar com 9, mas tudo bem. Não foi 9, então... Tá, dá tudo pra mim, velho. É porque pra mim, tipo assim, conforme eu vou... Pelo menos na minha opinião, assim, né? É... Eu acho que o que importa aqui, manobre, é você fazer a parada o mais rápido possível, né? Ó, deixa eu ativar essa parada aqui pra... Não! Mano, foi um massacre. Deixa eu ver a partida dos caras aqui, ó. Tá fraco, hein? Tá fraco demais, mano. Tá fraco demais, tá fraco demais, tá fraco demais, tá fraco demais. Muito fraco. É, você eu não vou conseguir pegar não, moço. Então eu vou ofertar aqui. Vou ofertar nada, não, porque eu não tenho nada de bom. Quem que vai pegar primeiro aqui? Não sei, mas o castelo deles tá indo de arrasta, fio. Pelo visto, esse cara é bom. Invocador. Ih, é chefe, galera. É boss battle. Eu deveria ter eu deixado pra usar o bagulho aqui, né? No boss, mas tudo bem. Vamos lá, vamos deixar a defesa aumentada aqui, né? Vamos lá. Vai, invocador! Não invoque, invocador! Pare, invocador, pare já! Nossa, foi destruído o invocador, meu nobre. Foi macetado games, todo mundo, fio. Nossa. Invocador, ele com certeza vai dropar algum castelo aqui, ó. Caraca. Nossa. É, o do meio já foi. Esse aqui da pompe parece que também vai. Esse aqui já finalizou. O primeiro lá tá bom, os nomes em russo ali. Eu acho que é russo, né? Não sei. É, vai sobrar eu e o primeiro, fio. Eu e o primeiro. Ah, dá pra arrastar isso aqui pra cá? Eu nem tinha visto isso aqui. Pera aí, vamos arrastar. Nossa, tá quase cheio de guerreiro inteiro aqui na casa, fio. A casa tá cheia, full house, meu nobre. Vamos lá. Vamos macetar geral, pai. Tá vendo aqui pra cima. É legal que quando você pega o personagem, você vê a área que ele consegue atingir, se eu não me engano, tá ligado? Vamos ver. Nossa, o primeiro ali sendo macetado. O último já foi. Só tem eu e o primeiro agora, pai. Mais um espadachim. Será que eu consigo pegar ele? Não sei, eu vou tentar. Eu vou pegar aqui, vai. Por favor, coloca menos. Me fala que você não tem mais ficha, não. Se bem que ela não pegou quase nenhum, né? Tá cheio das fichas. É, sabia. Tava cheio das fichas. Ela não pegou quase nenhum, mano. Quase nenhum. Mas acho que agora vai dar bom, ó. Eu usei na hora errada. Parabéns, Gabs. Parabéns. Usa na hora errada. Isso aí, Gabs. Nice, meu nobre. Nice. Nossa, é pior que o Zork é pesado aqui, pai. Vamos ver se eu vou conseguir pegar tempo. Vai, vai, vai. Não, aqui dá pra macetar. Tá safe. Dá pra macetar, beleza. Foi o primeiro de novo. Já consegui mais ficha. Vai, chega, Zork. Ajuda nós. Nossa. Tá um dano de desgramento, cara. Meu Deus. Ah, Tinkerbell. Pera aí. Será que eu consigo dar dez? Ela pegou com a outra. Ela deu muita ficha, né? Eu acho que... Sei lá. Acho que oito fichas já é o suficiente. Mas não preciso gastar tudo, né? Eu não ia conseguir de qualquer maneira. Então tá tudo bem. Mas relaxa, gente. Relaxa que tá super suave aqui. A situação aqui tá super equilibrada, mano. Tá suave na nave, mano. Eu tô com a vida cheia ainda, cara. Se chegar 300 pessoas, ainda vou tá viva. Pera aí. Eu comemorei cedo demais. Eu comemorei cedo demais. Calma, calma. Vai, maceta! Não! Não! Ganhei? Eu acho que eu ganhei. Caraca, mano. Nossa, eu comemorei muito cedo, velho. O bagulho fica frenético depois, cara. Nossa, tá maluco. Recompensa. Ouro. Tá, beleza. Ok. Consegui primeiro lugar de novo. Mas não é sempre que você vai conseguir primeiro, né? Mas acho que ainda assim você sai com recompensa. Resgata suas recompensas na jornada do... Tá, beleza. Resgatei aqui. Esse milzinho aqui. Aquilo lá deve ser pra comprar alguma coisa, alguma parada do tipo, né? Ok, bacana. Esse aqui já foi um ótimo começo. Deixa eu ver as opções aqui embaixo também. Ok. Convocação predestinada. Tá, usar gemas aqui. Dá pra você pegar gemas. Dá pra você comprar gemas também, no caso. Mas não é uma obrigação, né? Temos as moedas aqui do game, que eu não consigo clicar por algum motivo. Talvez seja porque eu não tô clicando direito, não sei. Ah, eu sou obrigado a aquele Kaki. Não é uma coisa assim como um bom pirata. Ok. Todo mundo grita. Caraca, eu tô liberando um monte de gente. Amazona. Nossa, esse Vicky aqui, ele parece aquele do Samurai Jack, o Barbudão. Arpia, tá. Dê-me uma carta. Mano, quanta carta. Eu liberei tudo isso aqui. Caraca, é o Bob Esponja, pai. A voz é igualzinha. Ó, o raposão da Disney. Meu Deus, eu peguei muita coisa. É isso aí. Rapaz, olha o golem de pedra, a responsa, pai. Outro golem. Tá bom. Beleza. Convocação. Então, a convocação, eu tirei essas cartas aqui. Eu consegui até subir de nível, pai. Tá, eu tô começando a entender aonde que tá o game, véi. Toque para receber recompensas. Beleza, vamos pegar essas recompensazinhas. Fortalecer as unidades utilizando Elisirs. Tá, beleza. Aqui é pra gente mexer nas unidades. Tá. Unidades aqui, deixa eu ver. Seleciona a feiticeira. Eu sou obrigado a selecionar a feiticeira? Olha a animaçãozinha da L3D, que bonitinha, véi. Tá, vamos subir de nível aqui. E agora? Sou obrigado a subir mais alguém. Mas bem que eu posso subir toda a galera, mano. Deixa eu subir você. Olha, o... Você eu tô utilizando bastante. Eu tô utilizando bastante você, minha nobre. Toma. E toma mais um pouquinho aqui pra ficar OP, tá? Tá, e agora a gente pode vir aqui. Pegar aqui as missões. Basicamente, eu tô na parte básica, né? Você conclui os objetivos que forneci. Obrigado, Rato Cururu. Deixe seu exército mais forte batalhando mais. Novas aventuras esperam por você. Você conclui os historiais. Boa sorte na jornada à frente. Nice, galera. Agora é daí, mano. É daí pra frente, pai. Passe de temporada. Ah, moleque. Missões aqui. Check-in. Uma porra... Ah, o check-in é pra você entrar e conseguir as recompensas diárias, né? Então o jogo, ele tem esse incentivo diário de você pegar as coisas. Festival das gemas diário, tá? Isso aqui eu não quero. Muito obrigado de nada. Tem um baúzinho ali também, que é... O que é isso aqui? Recompensas eram coletadas automaticamente quando o castelo é defendido. Ah, entendi aqui, entendi. Bom, tem muito detalhe aqui que eu ainda tenho que aprender do game, mas logo de cara, acho que já foi suficiente pra gente ter um básico aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou trazer esse jogo em live aqui no canal. Logo menos. A partir do dia 10 eu vou trazer, eu não sei a data exata, mas vocês vão ficar sabendo. Vou jogar aqui e vou tentar ser macetado por jogadores aí ao longo do mundo, tá ligado? Bom, é isso, meus consagrados. Se vocês gostaram do game, novamente ele está disponível no link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado para a empresa que me providenciou esse jogo em primeira mão aqui, antes do lançamento dele, mas lembrando que o jogo é completamente gratuito, qualquer um pode baixar e jogar e se divertir à vontade aí. Então se vocês curtiram este game, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E fiquem no aguardo da live que eu vou fazer aqui logo menos também, beleza? Com isso, galera, vou me despedindo por aqui. Um beijão bem forte pra vocês. Valeu, falou até mais, é nóis e tchau!